Foi por volta das 9h30 da manhã, no cruzamento das ruas Itabira e Tupinambá, no bairro Bancários, em Pato Branco. A colisão foi entre estes dois automóveis HB20. Com a força do impacto, um dos veículos chegou a capotar. O outro teve a frente destruída. René Barvinsky, de 88 anos, conduzia o HB20 que capotou. Ele sofreu ferimentos e foi socorrido por uma equipe do SAMU. Paulo Renato dos Santos conduzia o outro automóvel que trafegava pela rua Itabira. Ele não se feriu. Policiais militares estiveram no local para o registro do boletim de ocorrência e outras medidas cabíveis. Alguns moradores foram até o local para ver o que estava acontecendo. Maria Cristina Felsky mora no bairro há 40 anos. Conta que acidentes são frequentes nessa região. Como o fluxo de pessoas acha que o bairro é pequeno, é muito grande porque tem colégio por lá de cá. Então as pessoas não param. E a lombada é muito pequenininha. Então o fluxo de pessoas é muito. E não tem nenhuma sinalização. E dá muito acidente por aqui? Bastante. Principalmente na hora do almoço. E às 5 horas da tarde, se você não cuidar, toda hora os carros... E como morador, o que você acha que poderia resolver? Lombada e sinal.